Então estamos aqui em outra raid, e dessa vez eu tô vivo, né, velho? Isso é um grande feito, dessa vez eu consegui ficar vivo, e parece que já estamos melhor aqui, estamos bem melhor do que na outra, os cara tava demorando muito porque tava com gente a menos, né? Agora com gente a mais fica mais rápido, né? Tivemos um hack da observação aqui, chegamos aqui ilesos, né, bem tranquilos, bem sem problemas, cara. Agora eu tô aprendendo a usar meus poderes de maneira correta, é sempre bom pular no alto e usar os poderes, né? É uma boa, ficar dando corda pros caras, aprender a usar direito os poderes, né, cara? Isso é ótimo, então olha lá. Então tá indo bem mais rápido esse boss, né? Ele tava demorando da outra vez porque só tinha dois, agora tem quatro pessoas contra o boss. O hack da observação tá me ajudando bastante, parece que o boss tá sofrendo agora. Eita desgrama, olha essa ult, velho, que insana, né, velho? Caraca, mano, tá indo rápido agora, hein? Então, hack da observação o quê? É um minuto de cooldown, velho? Beleza, foi rápido agora, hein? Wave 26, vamos lá. Olha aí a brincadeira, vamos atacar todos os ataques possíveis aqui. Ativar o hack, o hack ainda não tá, o cooldown ainda não deu. Os caras tão atrás de mim, não posso brincar com eles, não. Beleza, derrotados. Tá bem tranquilo, hein, velho? Nossa, mano, muito louco. Cara, eu acho muito bonito os efeitos do King Peace. Eita desgrama. Então, beleza. Aí, ativei o hack. Nice. Agora vai, wave 27. Estamos indo bem rápido, tá? Bem mais rápido do que o normal. Ó, os caras tão vindo atrás de mim, hein, mano? Meu Deus, perdi, perdi. Não, cara. Aí ferrou. Mano, às vezes a Snow pode ser... Pode me matar, velho. Às vezes a Snow pode me matar, cara. Isso é loucura. Então, pular aqui. E os caras tão vindo de, mano, doido pra cima de mim, cara. Então, beleza. Fiquei em cima da Snow aqui. Enquanto não vem o cooldown. Tá rápida essa raid, hein? Wave 29. Ativar o hack da observação pra não dar problema pra mim. Rapaz, tá perigoso. Vamos lá. Se eu tivesse ativado o meu raigo... Mano, eu posso morrer aqui. Tá, sai fora, sai fora. Beleza. Agora eu aprendi a usar meu teleporte. Tudo ficou melhor. Que perigo que foi agora, hein, mano? Wave 30 agora. Agora é o... É os boss bem embolados, hein, mano? Vixi, olha aí. Eita desgrama. Já me tiraram 4 mil de vida. Começou já. E eu acho que ele focou em mim, hein? Deixa eu sair da linha de fogo. Não, que isso. Meu Deus, velho. Então, beleza. Vou ficar quietinho aqui por enquanto. Operando minha vida. Então, vou tocar com minha Rambo aqui. Saí dessa bola de neve aqui. Que, pelo amor de Deus, cara. Perigo. Então, vamos usar aqui nossas habilidades especiais. Vamos sair daqui. Então, beleza. Agora sobrou um gladiador de dois boss. Meu Deus. Olha os caras me massacrando. Tem jeito. Ele tá usando a bola de neve. Ele tá esquecendo. Opa, ganhei mais uma gema, hein? Que beleza, cara. Nossa. Ele tá me atacando, velho. Sai fora. O outro já morreu, o outro boss, hein? A gente veio me morrer aqui da observação. Agora melhorou. Agora a gente finaliza esse boss aqui. Então, beleza. Já tá no amarelinho. Vamos que vamos, mano. O boss não sabe nem pra onde olha, cara. Tá complexo pra ele. Paz essa dragão é apelona, viu, mano? Tá doido, velho. Nice. Vencemos. Mais 5 gemas, cara. Então, já estou com 7 gemas. Eu fui mó vacilão, né, mano? Se eu não tivesse gastado, eu tinha comprado a Dog já. Vamos ver quanto que custa 3 gemas. Eu acho que dá pra comprar, hein? Vou gastar 1210 Robux. Eu vou comprar, velho. Eu não vou deixar passar, não. Eu não vou deixar essa loja passar, não. Que eu quero agora. Agora, meus amigos. Se você quiser me ajudar aí com Robux, entra na loja aí do Roblox e compra umas roupinhas, né, mano? As roupinhas são baratas. São 5 Robux cada. Vocês me ajudam a fazer esses conteúdos que gasta Robux, né, cara? Aí eu tiro lá da lojinha e gasto os Robux nos conteúdos, né, cara? É só entrar no grupo do Roblox aí e comprar uma roupinha pra você, né? Que eu vou ver essa Dog aí, velho. Então eu vou ficar farmando o Wolf aqui até eu pegar 4.75 milhões de Beli. E vou comprar 3 gemas aqui com Robux, cara. Porque senão não vai dar tempo de eu pegar a Dog, né? Eu também não tô nem aí, velho. Vou gastar uns Robuxzinhos aqui só de praxe, né, velho? Só de praxe. Tava esquecendo que eu precisava da grana, velho. Eu preciso de grana, velho. Então, beleza, mano. Se eu conseguir a grana suficiente, 4.75 milhões. Agora eu vou vir aqui na lojinha, meu irmão. 280 vai custar 5 gemas. Se eu for pensar bem, é melhor eu comprar de 280 Robuxz aqui, né? Comprar geminhas aqui, beleza? Vou ficar com 147 Robuxz. Mas aí vocês vão lá na loja do Roblox aí. Tá na descrição, beleza? Segundo o link. E vocês comprem umas roupinhas lá pra me ajudar, beleza, rapaziada? Então é isso, mano. Peguei mais umas gemas. 12 gemas agora. E vamos pegar a tão sonhada fruta Dog, mano. Dog. Então agora sim, rapaziada. Agora tamo monstro, velho. Agora é só chegar na loja e comprar, meu irmão. Então beleza, galera. Depois de a gente fazer umas rides aqui, a gente agora vai comprar a bendita fruta Dog. Dog, mano. Que maravilha, hein, gente? Que maravilha. Agora, mano, eu fiquei tão empolgado que eu não sei nem onde tá a loja. Ela falou, ok. Vem pegar então. Vamos ver qual frutas tem aqui? Tem a Control também, né? Mas vamos pegar aqui a Dog. Dog. Ah, não, velho. Rapaz. Peguei a Dog. E agora? Resetei. Mano, que susto. Eu achei que eu tinha comprado e tinha morrido, velho. Meu coração, velho. Caramba, olha o tamanho, velho. Liquid Drops. Olha que viagem, velho. Então tem que ativar o haki, né? Então vamos testar lá no boss pra ver como é que é, velho. Vamos dar aquela lupada maruta, né? Pra testar no boss, né, velho. Então estamos com a melhor fruta do jogo aqui, né? Segundo os nossos amigos aí dizem. Então vamos dar essa olhada aí nessa fruta. Se ela vale a pena, se ela presta. Provavelmente, né? Presta muito. Então vamos dar uma olhada no que acontece aqui com o boss, né? Mano, o cooldown dela parece ser muito rápido, velho. Vamos ver. Tirou metade da vida, velho. Ah, esse ataque aqui é stunna. Que interessante, cara. E os ataques são rápidos, né? Caramba, mano. Os ataques são muito rápidos. E olha isso, mano. Tem que ter dois mil pontos de fruta, velho. Dogspin. Vamos ver. Ah, a gente... Nossa, a gente corre muito rápido, velho, com o Moshihou. Nossa, velho. Insano, insano. Insano demais, bicho. Vamos ver aqui o que acontece com o boss. Tira metade da vida isso aqui, velho. Nossa, velho. Mano, é simplesmente insano demais, velho. Não dá, não. Não dá pros caras, não. Os caras sofrem, velho. Então vou upar demais com essa fruta aqui agora. Então se a gente usar o ataque do B... E logo depois do Z... Já era. Ah, nem foi. Nem pegou em cheio. O X, na verdade. Se a gente usar o ataque do B e do X... Acabou pro cara, velho. Então depois a gente vai pra girafa ali, que é level 1325. Assim, beleza, mano. Tamo pano aqui demais. Já estamos com a melhor fruta do jogo. Agora é só xablau, né, fi? Ó lá. O ataque do X e depois do B. Mano, é o suficiente pra derrubar o boss, velho. Precisa mais que isso. Então beleza, mano. Já fizemos a última missão aqui. Chegamos no level 1325, né? Só fazer mais uma aqui, já que ele spawnou aqui mesmo. Então a gente só usa o ataque do X e do B aqui. Com a fruta no max é só isso, cara. Não tem mais o que fazer. É muito fácil mesmo, cara, farmar com essa fruta aqui. E com certeza ela é muito boa pra PVP, porque ela tem um ataque de stun absurdo aqui, velho. Olha isso aqui, mano. Olha como ela se torna uma fruta muito apelona, né, cara? Então fica muito, muito, muito fácil de jogar com ela. Então o próximo boss, se não me engano, acho que é level... O próximo boss é level... Isso aqui dá hit no boss? Dá hit, cara. O próximo boss é level 1400. Então eu vou ficar nesse boss aqui. Até dar 1400, a gente vai pro próximo. E depois que a gente fizer, se não me engano, acho que é level 1500, a gente vai pra próxima ele. E aí a gente upa mais uns pontos de defesa aqui. Agora já tô com 13k de vida, hein, mano? Que beleza. Então beleza, mano. O inscrito vem farmar comigo aqui, então vai ficar mais fácil, ó. Easy demais, bicho. Só aperta o B e vai embora, velho. É isso aí. Olha que legal, mano. Quando você segura o X, ele concentra o ataque. Eu não sabia disso, mano. Eu vi o inscrito fazendo aqui. Então eu entendi aqui os ataques da fruta dog, velho. Olha o V dessa fruta, velho. Se liga. Você segura o V e ele ergue um monte de socão no cara. Se liga. Olha isso, mano. Que apelão. É só segurar o V, velho. Muito apelão, velho, isso. E aí você segura o botão, ele fica só concentrando. Eu acho isso muito da hora, cara. Eu acho isso muito top. Então já pegamos aqui 1.400. Que beleza. Vou pro próximo boss. Eu só não sei onde que pega a quest aqui, né? Então a gente pega a quest nessa menina aqui. E o boss spawna aqui, velho. Eu acho que ele é mais forte do que o outro, mano. Então vamos dar uma olhada aqui. Nada. É só dois hits. Bem tranquilo, cara. Mais uma quest aqui pra chegar no level 1.500. E já vamos pra próxima ilha. Bem easy, cara. Bem sem dificuldade aqui. Tá muito fácil esse up, né, mano? Farm no King Peace é muito easy, mano. Nem se compara com Blox Fruit, né, mano? Mano do céu. Alguém tacou a Snow, velho. Meu Deus. O barco bateu na neve, velho. Olha lá a bola de neve, velho. Essa Snow é muito louca, velho. Então estamos indo em direção à ilha. Level 1.500. Então vamos começar a upar lá. E tá easy, né, gente? Tá easy. Agora eu já não preciso mais me preocupar com fruta. E o cara veio matar aqui. Perdi até meu balt, hein, cara? Eu já não tenho balt. Aí os caras ainda me matam, velho. Vamos ver se dá pra ir pra outra ilha desse jeito. Acho que não. Não dá, mano. Então beleza, mano. Chegamos na ilha. 1.500 aqui. Vamos ver. É, esse aqui tem 1.600 de level, cara. Olha aí. Tô com 20k de vida agora que eu upei meus pontos de fruta. Então é isso, galera. Fico por aqui. Vou começar o próximo vídeo a partir dessa ilha, beleza? Deixa o like aí, mano. Aproveita pra se inscrever e ativa o sininho. E me fala o que eu tenho que trazer aqui no próximo vídeo. De que item eu posso pegar, beleza? Muito obrigado a todo mundo e até a próxima.